I like it, yeah, yeah, tell me something good E aí, sentiu alguma coisa? Não. Foi muito obsceno? Não, reparei, fiquei entediada. Tudo bem. Direita, esquerda e dobre, tá certo? Ah, e eu posso tirar a camiseta? Escuta, só contratei os dois otários porque estou desesperada para aumentar minhas vendas e vocês cobram menos que os imigrantes. Como devem saber, o Sr. Schuster e eu estamos agora oficialmente divorciados. Tenho certeza que ele sempre fala sobre isso. Mas enfim, agora estou por minha conta e preciso passar para a gerente até o fim do ano para eu poder manter meu estilo de vida. Ô Terry, aquele cara que me deu paralisia facial voltou de novo hoje. Então, o ajude. Ele é nosso melhor cliente. Vai ter que ir ajudá-lo. Ela mandou você fazer isso. Eu tenho autoridade sobre os dois bobões e vão ter que fazer o que eu mandar. Então vou precisar quebrar sua cara. Bambu! Vocês dois, de avental. Não vai acariciar a gente, não é, Sr. Rearson? Eu reformei o meu banheiro como uma homenagem a Jane Mansfield. Rosa. É tudo rosa. Este rosa aqui é rosa choque. Eu preciso de rosa claro. Mas este é o único rosa que a gente tem. Resposta errada. Será que eles mudaram o nome deste lugar para faltaram as coisas? Será que todas as pessoas do mundo morreram e tiveram que dar seus empregos para estes dois tontos? E onde é que está a minha música? Como é que eu vou fazer compras sem o meu Kennedy? Vamos! Vamos, rápido! Vamos! 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 Achei que os judeus fossem inteligentes. Vá repor os aquecedores. Senhora Schuster, pode me mostrar de novo como se dobra? Senhora Schuster? Senhora Schuster? Desculpe. Sim, claro. Lógico. Quantos anos tem? Dezesseis. Cabelos bonitos. Querido diário, aconteceu uma coisa estranha ontem. Eu senti um frio na espinha. Ouso admitir? Eu sinto alguma coisa por Will Schuster. Uma coisa sensual. Não de raiva. Agora tudo faz sentido, diário. O verdadeiro amor sempre brota do verdadeiro ódio. Eu admito, no passado eu fantasiei que estava dormindo com a cabeça do Will ao lado da minha. Só que agora eu fantasiei comigo junto com o resto do corpo dele. Su? Tem um minuto? Eu tenho, William. Em que posso te ajudar? Eu... queria te dar isso. Eu dei uma olhada no seu agasalho hoje cedo e trouxe pra combinar. São flores baratas de poço de gasolina. Eu não tenho interesse. Mas... Eu também te trouxe isso. Um pote de carbogels desafio radical de estilo de vida. Eu tive que dirigir até Dayton pra achar seu sabor favorito. Massa? Massa. Eu também não entendo, Su. Mas não pode negar que temos uma química. Meu divórcio abriu meus olhos pra um mundo de possibilidades. round bola confesso r thees. É impensável! TESS!